O primeiro é o meu marco Tá parecido do plano Bolonja Quando eu sou o segundo é Bolonja É o fim dos meses Que é o fim dos meses Que é o fim dos meses Ou dez o mês É o fim dos meses Como a gente já fez Como a gente já deu E foi o fim dos meses Ajude numола Como a gente já fez E agora Que a gente já... O seguinte Nichele, mabe, is a world that can't go to the end of the land, my Nichele, Nichele, mabe, so I'm ever going to give all their hands, their hands on my hand. I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here. I love you, 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 I love you. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL